Agora vamos falar de dengue. O último boletim epidemiológico de monitoramento da dengue, chikungunha e zika, divulgado pela Secretaria de Saúde, apontou que foram registrados 1.392 casos prováveis de dengue no centro-oeste de Minas. São 298 casos a mais em comparação com o boletim anterior. E vamos atualizar também os números da dengue aqui em Piuí. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou que nas últimas 24 horas foram registrados mais 27 novos casos suspeitos. Agora são 374 casos notificados desde o início do ano. Já em relação aos casos confirmados, mais 7 ocorrências hoje. Com isso, temos 166 casos, 166 pessoas confirmadas com dengue em Piuí, somente neste ano de 2022. O assunto agora é Covid-19. Em entrevista coletiva, o secretário estadual de Saúde, o Fábio Baqueretti, confirmou que o governo de Minas Gerais espera desobrigar o uso de máscara contra Covid-19 em ambientes fechados em todo o estado a partir do dia 1º de maio. Porém, isso só vai ser possível se a incidência da Covid-19 continuar a cair em abril e se a cobertura vacinal contra a doença crescer ao longo do mês. Dentro do nosso critério relacionado ao uso de máscara em local fechado, nós já temos muitos municípios aptos que a gente recomenda que não é obrigatório o uso de máscara em local fechado. É um índice muito alto, gente. Poucos países do mundo atingiram 80% de duas doses e 70% de reforço é de contar nos dedos e Minas Gerais tem vários municípios neste critério que vão poder, obviamente, por decisão municipal, tomar esse passo. Porque com a queda de casos que a gente está prevendo aí no mês de abril, com o aumento da vacinação ainda maior no estado, a gente pode iniciar o mês de maio com uma normalização da nossa vida. A gente continua acompanhando o Covid-19, a Secretaria continua fazendo o seu papel, a gente vai continuar vacinando, que é o foco nosso, mas a gente tenta, de alguma forma, virar de vez essa página da pandemia como algo tão restritivo e a gente passa a normalizar a nossa vida. Se tudo der certo e vai dar, dia 1º de maio, independente, qualquer município poderá, por decisão municipal, desobrigar a máscara em ambientes fechados. Bem, outra boa notícia revelada pelo secretário foi em relação ao número de pacientes aguardando leitos de UTI. Hoje, esta fila está zerada em Minas Gerais. Hoje, nós temos nenhum paciente esperando leito de terapia intensiva no SUSFACO, no sistema estadual e municipais também. Ou seja, pela primeira vez, desde o início da pandemia, não há nenhum paciente aguardando um leito de CTI no Estado. Isso é muito importante. O paciente não dá para confundir, não dá para errar, não há como esconder o paciente. Então, não é erro de dado, é um fato que hoje não temos nenhum paciente aguardando leito de CTI no Estado. Isso é muito, muito, muito bom. Isso confirma realmente esse momento nosso de melhoria. Nós chegamos em março do ano passado a ter mais de 800 pacientes e hoje nós não temos nenhum. Isso é a prova que as pessoas estão adoecendo muito menos a doença, a vacinação faz seu efeito. Então, são casos leves e o STAC continua caindo. Baquerete falou ainda sobre a vacinação infantil e lembrou aos pais que neste mês de abril é a vez da segunda dose. Vacinação infantil, Minas Gerais, é um destaque no país. Então, agradeço aos pais aí que estão levando os filhos para vacinar. Chegamos em 65% de primeira dose. Poucos estados, nós somos o quarto estado em vacinação infantil. Isso é muito importante. Já aplicamos mais de 1 milhão e 500 mil doses sem nenhum efeito colateral grave. Então, quem ainda não tomou a vacina infantil, nós não estamos falando de pesquisa, não. Nós estamos falando do fato que já foram mais de 1 milhão e 500 mil doses aplicadas em nenhum caso grave relacionado à vacinação. Então, a vacina é segura. E aí, esse mês agora é o mês da segunda dose, porque a maioria das crianças tomaram as vacinas aí até março. Bem, e para encerrar a entrevista com o secretário, ele disse que idosos acima de 70 anos poderão tomar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em Minas Gerais. Também iremos deliberar amanhã, vai ser publicado, que não só acima de 80 anos, o estado de Minas vai vacinar com reforço, a segunda dose do reforço, todas as pessoas acima de 70 anos. Então, o Ministério da Saúde já soltou nota técnica de inclusão acima de 80, mas Minas Gerais, pelo número de doses que nós temos hoje disponíveis, nós já vamos incluir todo o público acima dos 70 anos. Vale um destaque aqui, que essa decisão que nós estamos tomando é importante. E existe um movimento, e dentre tantos movimentos, né, antivacinas, agora o novo movimento é dizer que, quando que vai acabar o reforço, nós vamos chegar em 20 doses de reforço, que várias pessoas falam. Nunca se acompanhou tanto uma doença como essa, nunca se preocupou tanto com uma doença infecciosa como estamos com a Covid. Então, é comum de qualquer vacina a imunidade se perder com o tempo, especialmente imunos suprimidos e pessoas idosas. Isso não tem a ver com a vacina de Covid. Não é que ela é uma vacina pior, é porque isso é comum. Só que é uma doença que a gente viu, o estrago que ela faz, e por isso o cuidado maior em relação ao reforço dessa doença.